Os Wilkerson's Esse aqui é um grande clássico Quem jogou na época, sei lá quantos anos atrás Possui aí memórias inesquecíveis Vamos lá, sobrevivi mais um dia Ué, Ashley morreu? Dois já eram? Quem que morreu, pessoal? População 10? Como é que esse pessoal morreu? Ó, tem um desaparecido aqui Será que o pessoal que morreu foi porque eu não fui ajudar quando eu saí do jogo? Pode ser, né? Ó, vamos lá, tem um pedindo ajuda aqui, olhado em apuros Vamos lá, vamos resolver logo isso Busque e resgate um amigo em apuros E caça o zumbi Tá, vamos pegar aqui primeiro olhado em apuros Depois o amigo em apuros, tá? Mas eu não entendi essa de dois morrerem assim Se alguém entendeu, me avisa Eu particularmente aí não entendi nada É até estranho isso aí Aqui ó pessoal, tô vendendo por 10 de influência aqui Vendendo não, estou guardando por 10 de influência A gente ganha influência E aqui se eu quiser pegar de volta ó É 18 de influência, tá? Então quando a gente coloca no armário A gente ganha 10 de influência E quando pega do armário de novo Resgata por 18 de influência Então a gente perde 8 influência fazendo isso Aqui ó, 5 de influência, o lanche E pra pegar de volta, 6 Então aqui o lanche não faz tanta diferença não O que faz mais diferença aí que eu vi foi o... Mochila pequena, mochila pequena Bom, vamos lá pessoal Vamos lá, bola pra frente Deixa o carro lá pegando fogo lá de lado Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na mala Não tem nada aqui na mala Também não tem nada Vamos nesse carro aqui mesmo Meu amigo Carlos inclusive brincou comigo Cheio de carro no mapa E eu não consigo pegar um mapa Um mapa não Eu não consigo pegar um carro né Eu sou assim mesmo pessoal Ah, me deram a dica também de colocar os postos avançados Tudo perto da base Que é pra gente poder... É pra gente poder... Usar as minas no posto avançado né É isso aí Cheguei pra ajudar Eu sempre gosto de fechar as portas Ah, era você aqui? Ué, não vai me seguir não? Pronto, agora sim Confiança conquistada Aliado em apuros resolvido Sun se recuperou Tá bom, vamos lá pro próximo O próximo é esse aqui, caça zumbi não Então... Tem esse aqui busca e resgate E esse aqui antiga casa de fazenda Vamos pro busca e resgate Antes que o personagem morra né Mas antes deixa eu pegar esse posto avançado aqui né Deixa eu ver tem... Não tá tão perto assim da base não mas Quanto mais posto avançado a gente tiver melhor Sempre bom ter... Ter posto avançado ó Fast food ó Agora como é que faço pra pegar o posto avançado aqui Eu já estou dentro do posto Fazendo barulho Não achei nada Ah, a gente tem que limpar todo o posto ó Limpou todo o posto Aí a gente consegue pegar Deixa eu guardar no carro aqui a comida né Já pego, calma aí Espera Eu posso equipar isso aqui, não posso? Ah, já está equipada Tô parecendo até aquele Brook lá do... Do One Piece né O Brook Ah, meus olhos estão... Não enxergam isso, não sei o que Ué, mas eu não tenho olhos Pra quem não sabe o Brook é um... Esqueleto... Vivo É o companheiro do Luffy tá pessoal É bem bacana o One Piece Recomendo aí um anime bem interessante Aparece... É... Que nem aqueles... Ih, acabou que eu não peguei o... Ah, tudo bem Vamos lá Eu ia pegar o posto avançado Bati papo e acabei esquecendo Mas... Pra quem não sabe Desenho animado antigamente Ele... Servia pra uma coisa Tá? É meio que pra educar as crianças É... Mostrar valores Por isso que existiam super-heróis Que os super-heróis sempre... O bem vence o mal Ah, se você quer... É... Quer ser forte Tem que fazer isso Eita, calma aí Eu acho que eu tenho que ajudar aquele cara ali Porque aquele cara tá... Tá passando sufoco ali sozinho ali Aqui Tá, mas aí pra... Missão aí, ó... A juíza... Nossa, pessoal Nenhuma coisa vai acontecer aqui Mas então... Aí... Antigamente a finalidade do desenho animado era essa Aí com o tempo Ela passou a ser entretenimento Aí depois já começou a ter desenho animado pra adulto E assim por diante Bom... Eu vou adicionar ele como seguidor Mas... É mais pra me ajudar Já que ele vai caçar o zumbi Eita, na verdade eu tenho que ir pros pontos que ele marcou Tá, tudo bem Vamos... Vamos fazer a missão dele Depois a gente vai lá salvar... Olha os selvagens ali, ó... Vamos fazer a missão dele Depois a gente vai lá salvar nosso... Dois selvagens, pessoal Bom, vamos lá, vou descer do carro Tá aí, ó... O selvagem morreu Bom, pelo menos eu acho que eu vi dois selvagens Não sei Fiquei na dúvida agora Depois vocês... Me conta aí... Se vocês também viram dois selvagens Ou se só eu que vi Sabe por que você não tá rolando, hein? Achei que era pra você rolar, cara Bora, cara, sai com o carro Ó, dois selvagens... Não, são não Ah, não... Não acredito Cai em pé, carro Cai em pé, cai em pé, cai em pé, cai em pé, cai em pé Isso... Dei sorte Se ele não caísse em pé eu tava ferrado Porque... Ele tá cheio de item na mala, né? Não queria perder os itens da mala Mas vamos lá salvar o nosso amigo Busca e resgate aqui, ó... Um amigo em apuros Vamos lá Não sei nem quem é, mas... Vamos ajudar Aqui, ó... Só subir aqui o morro Vamos entrar devagar Pra não capotar o carro Entrar na estrada, pessoal Com o carro Nada disso que vocês pensaram, não Vamos lá, busca e resgate Vamos salvar aí o sobrevente Bom, pelo menos eu acho que vamos salvar o sobrevente, né? Ah, o meu amigo Carlos também perguntou cadê arma pesada Boa pergunta Eu nem sei se eu peguei arma pesada aqui No jogo Talvez tenha pego, não sei Eita, me dei mal aqui Me dei mal, é porque o botão é outro, pessoal Pra vocês entenderem aí Ué, não tô podendo usar o lanche? O botão de fugir do zumbi É outro botão É, tá cheio de zumbi aqui Agora outra coisa É, eu não sei se arma pesada aqui derruba todos os zumbis Igual acontece no 2 Realmente não sei Só guardar isso aqui Pra parar de Ficar pesado Aqui deve ter material, né? Não, tem não Área limpa de zumbi Era um gritador ali? Não, né? Não, né? Não Achei que pudesse ser um gritador Ó, tem dois aqui dentro, ó Não, pior que não tem não Acho... Deixa eu ver no andar de cima Pior que é que tem zumbi, pessoal Ó o bicho feio aqui, ó Ó o cachorrinho, ó Spay is neutered Legal É um poodle Bom, pelo menos eu acho, né? Ibopurfeno Vamos usar, né? Que aí já recupera Um pouco a vida E libera espaço na mochila Olha, bastão, ó Arma contundente, molotov Ué, ele não acumula molotov não? Ah, é porque um é bomba de gasolina Outro é molotov Ah, dei mole, pessoal Queria... Não, não vou nem falar isso Senão daqui a pouco vai ter gente falando Lá ele, lá ele É... Vocês entenderam o que eu queria pegar ali, né? É arma contundente, pessoal Eu acho a arma contundente melhor do que essas armas de lâmina aqui no jogo Bom, deixa eu guardar aqui algumas coisas, então Vai isso aqui E aí eu consigo pegar a arma contundente lá em cima Que é uma arma bacana essa daqui, ó Tá aqui não Ué, cadê a arma? Eu perdi, pessoal Não sei onde é que ela tá Ah, tá aqui Pronto, agora sim Peguei a arma contundente Engraçado, é... Tá mostrando que ainda tem recurso pra pegar E eu não sei onde é que ele tá Vamos... Ó um... Um Xbox aqui, ó Não é um Xbox? Ó, eu controle tudo Ah, tá aqui, ó Me distraí com o cachorro, viu? Mochila grande, ó Finalmente É, só que pra pegar a mochila grande tem que guardar um... Pô, pior que não dá Só destruir agora A mochila que eu tô é grande? Não, é pequena Ah, pessoal Que azar que eu dei Olha aí, mandando oi aí, Carlos Cachorro Bom, o que que eu posso usar aqui? Ó, o pior que é só destruir Não existe opção de... De dropar Bom, então vamos lá Vamos destruir aqui, ó Destruir E aí eu consigo pegar a mochila grande agora Mas isso aí foi uma melhoria do dois, né? Porque no dois a gente consegue dropar no chão Eita, que susto Bora Ih, tá de noite já, pessoal Ó, agora que eu tô com a mochila grande aqui Ué, cadê a mochila? Não pegou, não? Ah, agora sim Agora eu peguei a mochila Ó Mochila grande A gente pode equipar Vamos lá, equipei Ganhamos dois espaços aqui Que bom Agora eu tenho que encontrar o sobrevivente O sobrevivente será que tá aqui? Então Já que não tá nessa casa Vamos ver na outra Vamos lá, guardar isso aqui, né? Vou pegar aqui Vou pegar isso Guardar esse Que é mais pesado Isso aqui também Vou pegar isso aqui Só 0,3 libras E... Essa aqui é 1,6 libras Quanto mais leve, melhor, tá? Ah, fui ver se tinha alguma coisa dentro do carro ali Bom, como é que eu faço pra chegar ali? Ah, vou ter que pegar a estrada de novo Tudo bem, vamos lá Vamos pegar a estrada Com cuidado Pra... Pro carro não explodir Pro carro não... Não capotar, né? Com cuidado, pessoal Ih, deu uma... Deu uma lagada aqui agora, hein? Vamos lá Chegando na estrada Eita, uma horda ali, ó Não vou atropelar, não Não sou doido Se eu atropelo, meu carro explode Meu carro já tá saindo fumaça, já Ainda aparece uma horda aí na frente do carro Ainda não Não tem carro que aguente Pô, pra falar nisso Eu vi um vídeo aí De um carro... De bateria Esses aí elétricos, né? Caramba, não é que o carro andando Pegou fogo do nada, assim A bateria Então... Alguma coisa não está certo, pessoal Ainda falta... Algum controle aí de qualidade Ainda falta passar por algum controle de qualidade, melhor dizendo Eu sou a favor de carro elétrico? Sou, claro Mas... É... Como é que é? Mais ecologicamente... Correto, né? Menos poluição E eu não tô sendo demagogo aqui não, pessoal É... Vocês já viram a poluição que tem nos grandes centros? Pô, quando a gente vai pra área rural A gente sente a diferença Uma coisa é você andar, respirar e vir aquele... Fedor lá de escapamento de carro E outra coisa... É você na área rural lá sem... Sem carro, sem nada Aí, salvamos o cara, ó É... Tipo, sente o ar puro da cidade, né? Da cidade não, do campo Sente o ar puro do campo Nossa, é... Bem bacana, pessoal Recomendo aí pra quem nunca foi pro interiorzão aí Pra área de campo Recomendo mesmo Bom, acho que eu tenho que levar ele pra casa, né? Vamos lá levar o cara pra casa A horda de novo vai ser alertada Isso aí é um negócio interessante no 1 que não tem no 2 Tipo, a horda tá ali E tem... A gente consegue ver um cone Que mostra pra onde que a horda tá olhando E quando a gente passa perto do cone ali, ele... Ele alerta a horda No 2 não existe isso Olha aí, ó Ih, confiança perdida Ferrou! O cara tá... Tá caído no chão ali, ó Vamos ajudar esse cara Ó, tem um cara caído aqui, ó Que que é isso aqui? Ó, tem um cara caído aqui, ó Uma mochila Ah, peguei Não sei qual que é a ideia não Isso aqui eu acho que era uma missão Acabei fazendo a missão aí Mas eu esqueci isso É... Aqui no jogo No 1 Existe um esquema aí de confiança É tipo... A influência do 2 Quanto maior a confiança você tem no aliado Mais pontos você tem com ele, né? Ele pode... Ó, o tanto de coisa coletada agora, ó Eita, tem zumbi dentro de casa Viu? Zumbi dentro de casa Essa foi boa Então, vamos lá Armário de suprimento Tá aí, busca e resgate resolvida Ó, Cleo! De novo a Cleo! Ó, tem essa missão aqui Ah, não dá pra encontrar o Jeffrey Ó, tem essa missão aqui, ó Antiga casa de fazenda, encontre o Doc Hanson Ah, é importante fazer essa missão, hein? Eu não sei o que você está procurando Ih, tem essa outra missão que apareceu aqui, ó A lei Encontre-se com o juiz a Lawton E tem essa outra aqui que apareceu da Cleo, ó Investigar o sinal Bom, vamos primeiro aqui Encontrar o doutor Até porque a gente precisa ajudar o pessoal aqui da comunidade, né? Ih, estou com um zero de material, hein? Isso não é legal Já, já O... Os itens aqui vão começar a se quebrar Os itens não, as... Construções da base, né? Bom, podia ter pego outro carro, né? Eu vou fazer isso, eu vou pegar outro carro O outro carro não está... Não está sendo fumaça Esse aqui, ó Esse aqui, pelo menos, não está sendo fumaça Vamos lá Que isso, pessoal? É um zumbi... Diferente ali, viu? Tá, já me... achei já Eu tenho que ir exatamente para o mesmo lugar que eu estava Aqui, ó Aquela estradinha lá que a gente... Ah, essa horda aí está atrapalhando, hein? Acho que eu vou pegar esse posto avançado aqui Mesmo não sendo perto da base Tá, essa porta está fechada, essa aqui está aberta Normalmente quando uma porta está fechada, a outra está aberta, tá? Ou tem uma porta aberta, pelo menos Caramba, é só encheu de zumbi aqui Caramba, pessoal, encheu de zumbi aqui Acho que eu vou jogar uma bomba Muito zumbi mesmo Tá aí, ó Conseguimos limpar Local Com um molotov só É, na verdade Apareceu muito mais zumbi agora Não sei nem o que fazer... Opa! Selvagem não Não sei nem o que fazer aqui Muito zumbi mesmo Duas hordas Vou ter que jogar um molotov neles Eu consigo subir aqui não, né? Não O dois a gente consegue subir nesses lugares Ah, tá falando sério que eu errei o molotov que eu tinha? O único molotov que eu tinha Bom, vamos entrar no carro Esse carro aqui não é meu mesmo Olha o tamanho da horda aqui, ó Bom, já ajuda É isso aí, eu queria... É que tem muito zumbi, pessoal Então, eu não sei se vocês repararam Eu acho que de noite aqui no State 1 Tem muito mais zumbi que o normal Bom, só faltam esses quatro aqui agora Legal, eu tava acelerado Aí no que eu... Ih! Perdi a frente do carro Perdi a... A porta, né? Pronto, eu vou tentar pegar o... O posto avançado agora Vamos ver se eu consigo Tem que liberar não Tem que pegar todos os Loots dele primeiro Pra depois conseguir pegar o posto avançado, né? Caramba, pessoal Cheio de item aqui, hein? Posso... Ali ó, eu posso chamar A base aí pelo rádio Só que eu não vou fazer isso não Caramba Zumbi diferente aqui, ó É porque eu tô tão acostumado com os zumbis Do 2 Que a gente vê um zumbi mais diferente Já... Já acha estranho Olha aí, pessoal Arma pesada, ó Vamos equipar Equipei a arma pesada Tá aí pra fazer a... Alegria do... Meu amigo Carlos É, hoje eu tô pegando o pé do Carlos, hein? Pegando não, tô lembrando dele Toda hora aí, ó Eita! Vamos ver a arma pesada agora, ó Ah... Ah... Assim... Eu esperava mais Mas tudo bem Vamos guardar aqui Tá quase, quase acabando aí O recurso Mas tem bastante recurso aqui Que eu tô vendo Carregar a mochila Pronto, não sobrou nada Agora eu consigo pegar o posto avançado? Não sei Vamos ver se a gente consegue pegar o posto avançado agora Ó... Biblioteca adicionado Qual que era o comando pra pegar posto avançado, hein? Bom, vamos aqui, ó Cadê a biblioteca? Tá aqui, ó Biblioteca Comércio Ganhei mais 2 munição por fornecer acesso à biblioteca para outro grupo sobre eventos Estimulante caseiro, ó Ah, vamos estimulante caseiro Ó... Tá cansado já, né, meu amigo? E... O que que você upou aqui? Arma pesada, ó Vamos... Chance de golpe poderoso Tá aí, ó... Arma pesada, desbloqueada Ó... Ó... Eu posso pegar 2 zumbis ao mesmo tempo, ó E aqui, luta profissional Contra-ataque especial permite erguer e lançá-lo no chão Vamos esse aqui de 2 zumbis? O que mais? Tem... OP mais alguma coisa? Não, né? Tá, não sobrou nada Agora como é que eu faço? Tinha que ter um acesso mais rápido aqui Pra... Pra pegar posto avançado, né? Eu tô quebrando a cabeça com esse negócio aí do posto avançado A chave era só vir aqui, ó... E pronto, ó... Colocar o posto avançado, mas não é Ah, tá aqui É o direcional pra baixo, tá, pessoal? Estabelecer posto avançado Pronto É o direcional pra baixo, tá? Tá aqui o posto avançado E eu posso instalar minas aqui, ó Gasta 1 de combustível Tudo bem, né? Eu tenho um monte de combustível aí Tá aí o nosso posto avançado agora Acho que eu já vou trocar de personagem, porque... Caça o zumbi selvagem de novo Tá, vamos pra antiga casa fazenda pegar o doutor aqui Aí depois a gente faz o caça ao zumbi Então aqui a gente vai passar pelo caminho de novo do cara lá De novo, outra transmissão Karen Karen Tobert Ah, deixa o cara se virar um pouquinho aí Não sei, mas acho que eu quero descobrir Nossa, existem várias... Existem vários memes De Karens pelo mundo Depois pesquise aí Karen meme Bem interessante Lembra até aquele filme... Um dia de fúria É isso Olha o gritador Novo ponto de reconhecimento Bom, vamos lá no posto de reconhecimento então É aqui ó Ó, tem uma escada aqui ó E aí a gente consegue vasculhar toda essa área aqui E não é uma torre de celular É tipo... É um silo É um silo pessoal Isso aqui... Ó, achou um pomaro, um selvagem Um carro E a casa que eu quero chegar é aquela ali ó Enclave ó Vocês sabem que enclave é esse né pessoal Vocês sabem quem é aquele... De quem é aquela casa Vocês que me acompanham no canal aí Pelo State 2 né Vocês sabem de quem que é aquela casa ali né Senhor Wilkerson Bom... E agora eu não sei qual é o meu carro Acho que é esse Bom, eu espero que seja esse É esse aqui Tá cheio de sangue Tá vermelho sangue ele O outro tá limpinho Bom, cheguei aqui no enclave do senhor Wilkerson Que já está destruído né É uma casa destruída Ali ó Doc Hanson Ó o Mickey e o Wilkerson aí ó Ó o Mickey e o Wilkerson aí ó Ó o Mickey e o Wilkerson aí ó Ah, vamos ajudar né Vamos ajudar você a defender Pô Mickey, não fala assim comigo não Vamos lá, vamos ajudar ó Seguir Job dentro ó Depósito de medicamento ó Vamos fechar a porta Vamos colocar aqui a defesa nas janelas né Do jeito que eles estão pedindo ó Que aí tá chegando Nossa, olha quanta janela Tem que fechar Muita janela Esse que dá É jogo de sobrevivência zumbi Ó o tanto de janela aqui ó A confiança tá Não tá alta ainda não Nesse enclave aqui não Ó, ganhei reserva particular do Wilkerson Ué, não fecha essa janela não? Ah, já fechei toda já Aqui ó, a garfa que tá reserva especial do Wilkerson ó Reserva particular Ajuda a defender a casa Eu tenho quantos tiros? Trinta Ah, dá pra dar um outro tiro aqui Por entre a madeira Olha, olha eles vindo ó Tão vindo por esse lado aqui primeiro Ali eles ó Bom, já acertei um Caramba, o cara é bom de tiro hein Ó, do outro lado Ó, do outro lado tão vindo mais Vai, cadê eles? Eita Não destrui a madeira não O bom que eu tô upando Toupando o tiro também ó Influência obtida ó Do outro lado agora Ah, o grandalhão ali ó Será que essa garrafa do Wilkerson serve pra isso? Ah, já foi já Até que foi rápido Mas não foi eu não, foi Foi o Mikkel Wilkerson aí que atirou Bom, eu acho que foi o Mikkel Pode ter sido o O L também aí, o amigo dele Opa, opa, opa Tem zumbi aqui É, essa missão é o tipo de missão que tem que vir com bastante munição Ó, tá vindo uma horda Pô, esse zumbi aqui tá Eu sabia que ia acontecer isso Ia estourar a barricada Ó, a horda vindo ali ó Essa horda aí eu acho que vale a pena jogar a garrafa especial do Wilkerson Cadê a horda? Ih, tá longe pra caramba Será que eu consigo acertar? Não, muito longe Bom, deixa eu chegar mais perto dela então Pronto Pronto Agora acertou um ou outro ali pelo menos Porta de zumbi eliminada Já tem que ter cuidado na hora que eu atiro Porque eu tô acertando não só o zumbi Tô acabando acertando a madeira Pô, achei que era um zumbi em cima de mim aqui Eu nem sei se falta muito zumbi, se não falta A gente conserta o zumbi destrói Ó, já era minha munição, já, já Dez últimos tiros Eu já ia falar, tô sempre pra não aparecer selvagem né Mas já apareceu colossal Acho que não vai aparecer selvagem não Bom, três tiros Acabou? Não, ainda tem um aqui ó, desse lado aqui Bom, já era, acabou meus Acabaram-se meus tiros Ih, você subiu, entrou por onde você? Que estranho Aqui pessoal, ele vende arma Eu não sabia que ele vende arma Arma não, munição Se eu soubesse eu já teria comprado já Mas ainda acho que essa missão é pra usar a garrafa do Wilkerson A reserva especial dele aí ó Tem mais? Aqui? Tá vendendo mais não? Aqui ó, ele vende ó Pronto Só tem que ter cuidado Ali ó, ganhei bônus Mas eu já ia falar Só tem que ter cuidado pra Não acertar o fogo No Wilkerson né Que a gente perde confiança quando acerta fogo no aliado aqui nesse jogo Ué? O que que a porta tá fazendo aberta? Eu hein? Que estranho Porta aberta aqui Bom, não fui eu que abri né Ainda tem aquele zumbi ali fora Vou ter que ir lá fora Agora fui eu que abri Olha aí pessoal, mesmo com arma pesada A gente consegue dar o voador aqui hein Será que vai aumentar a confiança? Ih, o doutor aí pessoal Acho que esse aí não vai sobreviver muito não hein Não sei quem... É ele Pessoal Pessoal Esse aí É ele mesmo pessoal Eu que tava no celeiro lá com o irmão da Lily É Assim, no mundo de apocalipse zumbi Na situação atual Eu concordo com o doutor aí Melhor eliminar logo Do que ter mais um zumbi Vagando em agonia pela terra Cuidar do L Aqui ó, cuidei já Pronto 30 de fluência, 30 de confiança Reputação comunidade melhorou, 25 de fama na comunidade Bom, resolvido Novo tipo de zumbi apareceu, grandalhão Também conhecido como Colossal Aqui pessoal, o que a gente pôde ver É uma nova É um novo enclave, né E que vende Ó, Joby Wilkerson Que vende essas garrafas aí Desse molotov melhorado Esse molotov é muito bom Bom, vamos lá Tem aqui essa missão aqui Atividade do exército Tem essa missão aqui Investigar o sinal Mas vamos aqui no caça ao zumbi Caça ao selvagem Ó o grandalhão ali, cara Salvei ele Eita É Eu fiquei na dúvida se eu jogava molotov nele ou não Bom, acho que eu salvei ele Você me deve pelo menos um obrigado aí Agora cadê meu carro, hein Será que é aquele lá embaixo? Acho que não Ó, só tem esse Utilitário esportivo, carro esportivo, crânio É, um dos dois aí Um desses dois carros aí é meu Ah, eu acho que é esse aqui, hein É esse aqui mesmo, ó Ih, horda alertada Pessoal É, eu descobri O que que tá acontecendo Quando eu tô mirando pra arremessar O molotov, o incendiário, o que for Ele tá meio que direcionando pra cabeça do zumbi É tipo uma mira automática E aí quando eu faço o ajuste no direcional aqui do controle Eu acabo errando o tiro Se ele não tivesse mirado na cabeça do zumbi Eu não teria feito o ajuste Eita Duas hordas É, pessoal Aqui no State 1 Pelo que eu tô vendo A noite é muito mais agressiva É, aparecem muito mais hordas É aqui o caça-luz de selvagem, não? Não, acho que não Ih, o carro tá sendo fumaça Ah, é aqui na frente, ó Tem o verdinho aqui, ó Ah, para de show, cara Para de show Você não precisava ter se jogado no... No chão Pronto Olha o nome da camisa aí Isso aí mesmo que vocês pensaram Vamos lá, nessa missão do exército Aliado em apuros, ó Bom, vamos aqui pro... Posto avançado Posto avançado Ah, não Pessoal, eu esqueço que esse Jogo aqui eu não posso Cair em pé Cair em pé Isso Eu esqueço que esse jogo aqui eu não posso É... Dirigir De forma mais agressiva Que nem eu dirijo no 2 Esse jogo aqui eu tenho que ter cuidado Para não capotar o carro Pô, no 2 eu pego o atalho O carro dá várias cambalhotas Esse aqui não, esse aqui... Nesse ponto é mais real Ah, o carro capotou Não tem como usar de novo, né, pessoal Mas quando o carro capota É o famoso... Perda total, né Vamos guardar aqui algumas coisas, né Será que dá pra... Não, não dá pra trocar de personagem No 2 dava, né Nos... Postos avançados A gente conseguia trocar de personagem Aqui não É, eu consegui... Esquivar Bom, vamos lá Primeiro aliado em apuros Vamos salvar o aliado em apuros Depois a gente vê a missão lá do exército lá Hora de confrontar os Wilkerson's Não quero confrontar ninguém não, cara Acabei de... Acabei de salvar os Wilkerson's lá Vou confrontar ele Não, não Quero não Obrigado Deixa eu salvar meu aliado aqui Tá aí, ó Meu aliado aí, ó Nossa, tá aparecendo um monte de zumbi Agora que... Ó, arma pesada, ó Não derruba todo mundo de uma vez, ó Igual o 2 Nossa, ó Tem mais... Coisa pra buscar aqui, ó Com certeza tem comida aqui, ó Pô, pessoal Tem que defender esse cara mesmo Não, não Tem algo se movendo, não Tem várias... Vários algos se movendo aí, ó É só um não Toma ajoelhada na cabeça Pessoal, eu lembro Aquele jogo Double Dragon Cês lembram? Nossa, eu achava muito maneiro quando o personagem Dava essa ajoelhada assim na... Na cabeça dos outros Achava da hora assim o jogo Gostava muito Do Double Dragon O melhor que eu gostava era o 2 O 1 era muito simples O 2 era bacana O 3 já... Os gráficos ficaram muito melhores Só que... Não era exatamente o... Sei lá, se mudou um pouco o estilo O que que houve Que eu preferi o 2 do que o 3 Eu nem lembro se existia 4 ou não Double Dragon 4 O 3 eu lembro que o nome era Rosetta Stone Pra vocês verem como Marcou a minha infância aí o... O jogo Bom, tô aqui Tô na base Concluímos a missão Agora vamos trocar de personagem Quem que a gente pode escolher? Ó, vamos escolher aqui Só a Maia? Não, nem a Maia dá pra escolher Por que que eu não posso escolher a Maia? Era pra eu poder escolher a Maia Será que eu tenho que fazer essa missão aqui? Pra poder escolher o... O outro personagem? Não, não posso escolher ninguém, pessoal Ou será que é porque tem essa missão aqui Esse cara tá de seguidor meu E ele não entrou na base Vem cá, cara Volta Isso, entrar na base Agora sim Agora vai concluir a missão Bugs do jogo, hein Esses bugs são bacanas Aí quando concluir a missão, ó Aliado em apuros Agora sim Agora eu vou... Ah, tem uma... Trouxe o doutor aí pra ajudar o amigo dele, ó É, o doutor tá ajudando aí Engraçado que o doutor conseguiu... Salvar esse daí Não conseguiu salvar o outro, né Do Wilkerson lá Ah, esse é o perulito agora Essa foi boa Ó, Doc Hanson fez milagres, ó Ó, o pastor Ed tá com medo Ô Ed, não precisa ficar com medo não, cara Ó, aqui eu já consigo... Ah, já consigo mudar agora, pessoal Ó, posso trocar pelo Ed O que mais? Pelo Jeffrey Pela Maya Pelo Joseph E pelo Sourculler Então vamos mudar pelo Ed O Ed é o que tava Se recuperando aí Que tava... Que é o amigo aí do Marcos, né Tem mochila grande, não Só pequena, só Com essas mochilas pequenas Pra mim não serve de muita coisa, não Vamos colocar uma arma aí pra você Munição Também é bom Tudo bem que essa arma faz barulho, né Um tiro Já era Vai atrair uma horda inteira pra cima de mim O ideal seria uma arma com silenciador Tá aqui, analgésico Lanche Ó, ao invés dessa arma daqui Deixa eu ver se tem uma arma melhor Caxiçal 4 Ó, esse aqui é um pontinho só ali de manutenção 3.8 de peso A gente tem que pegar uma arma... Ó, esse aqui 2.0 Nossa, muito melhor 2.0 de peso E a manutenção dela é muito maior Deixa eu ver se tem uma mais leve ainda Ó, 10 pontos de peso Ó, 10 pontos de peso Arma pesada, ó 1.8 2.4 Essa, hein Mas aí é... Essa daqui é a melhor mesmo Torquês Guarda essa Arma contundente Meio que leve Ela, né Mais leve que normal E... E a manutenção dela é melhor Bom, meus amigos Então vamos fazer o seguinte Ó, vamos ficando por aqui Então Então se vocês gostaram Do vídeo de hoje Não se esqueçam de deixar o seu like De compartilhar com os amigos E de se inscrever no nosso canal Um forte abraço a todos E até a próxima Fui! E... E... E...